Bolsonaro é como o vírus. Já faz algum tempo que eu tô tentando fazer um vídeo e não tô conseguindo. Mas vamos lá, vamos ter coragem para falar do grande mito. E eu não preciso de muita coisa para falar de Bolsonaro. Eu não preciso, né, fazer faculdade para falar de Bolsonaro. Eu aprendi uma coisa muito importante com Bolsonaro, é que qualquer pessoa pode ser presidente da República. E eu aprendi uma coisa muito importante com Bolsonaro, é que o presidente precisa de alguma equipe para se reportar algo, ou até mesmo para governar, ou até mesmo para poder fazer algum discurso. Então, quando ele for fazer algum discurso, eu acredito que ele vai levar a equipe dele. Como é que o cara que se diz preparado e que diz que vai ser candidato às eleições presidenciais de 2018, que não sabe falar de nenhum tema, o cara, ele é muito burro. Ele consegue ser pior do que eu, de qualquer outra pessoa. Um cara tem uma participação na política que tem um lado que você diz assim, nossa, o cara não tem projeto nenhum aprovado. É um parlamentar que só mamou nas tetas do governo e que não fez nada para o povo. E que a galera fica ainda usando ele como se fosse um mito. As pessoas se espelham em Bolsonaro. Quando eu escuto que Bolsonaro ou que a galera que segue ele diz que o PT queria criar uma ditadura bolivariana comunista, eu fico pensando, galera, como eu escuto um negócio desse? Ele reproduz o discurso. O que é que você quer ouvir? Você quer ouvir que alguém odeia o PT. Ele vai dizer que alguém odeia o PT. Você quer ouvir que alguém odeia o socialismo ou o comunismo ou o PT. Começa a criar termos. E a gente vê que essa galera, ela é tão... Eu acho, assim, que a falta de conhecimento leva as pessoas à ignorância. E eu vejo que a maioria dos seguidores e das pessoas que idolatram o Bolsonaro, elas são burras. Porque elas não têm conhecimento. Elas reproduzem. E a argumentação que tem. Ah, esquadopata. Ah, vai para Cuba porque é o PT, porque é comunista. Ah, porque é vagabunda, porque é bolsa miséria. Ah, porque... Eu fico pensando, como é que você vota no candidato que não tem nenhum projeto? O que é que Bolsonaro vai fazer para a educação? Ah, escola sem partido. O que é que Bolsonaro vai fazer para a educação? Tirar o kit gay que ele fala. O que é que Bolsonaro vai fazer para a saúde? Dizer, abrir a boca para dizer que ele é contra a cirurgia de transgênero? O que é que Bolsonaro vai fazer para o Brasil? O que é que Bolsonaro vai fazer para a economia? Vai acabar a irmã mata? Dizer que o povo tem que trabalhar? Ou vai dizer que mulher tem que receber menos porque mulher é engravida? O que é que Bolsonaro vai fazer para o Brasil? Dizer que, ah, bandido bom é bandido morto, né? E o bandido bom é bandido morto é um discurso muito massa para uma sociedade que é punitiva como o Brasil. Só que esse cara estava ao lado dos corruptos que estão sendo citados no escândalo Lava Jato. Era amigo de Eduardo Cunha, dizendo que Eduardo Cunha era muito inteligente. Eu fico pensando se realmente existe um ser que nem Bolsonaro. Eu acho que ele é muito burro e, ao mesmo tempo, eu acho que ele é muito inteligente. É um antagonismo, não é? Mas como é que alguém pode ser burro e inteligente ao mesmo tempo? Eu acho que ele veste, né? Essa carapuça dele. Porque eu não acredito que existe alguém que nem Bolsonaro. E é esse cara que vocês querem que seja presidente da República. É o cara que abre a boca para dizer que se ele chegar ao poder, ele vai acabar com a corrupção. Só que ele não sabe que a corrupção não vai deixar de existir porque existe um novo presidente. Porque a corrupção não é a única e exclusiva de um partido ou de um representante de um governo. Será que como presidente ele vai conseguir combater a corrupção dentro do Congresso Nacional? A corrupção dentro do setor público? A corrupção dentro do setor privado? Será que ele vai conseguir combater a corrupção dentro dos estados, dentro das cidades e municípios? Como é que vai ser esse combate à corrupção? Como é que o cara diz que é bunda do bom, bunda do morto? Como é que um cara diz que é cristão e que defende a legalidade, só que utiliza a legalidade ao seu favor? As nossas leis, elas foram baseadas através de preceitos religiosos. Então, como é que um cara fala que vai defender pena de morte se isso é inconstitucional? Como é que um cara quer fazer um projeto, quer realizar algo que a própria lei da gente não permite? Como é que um cara diz que é cristão e que tem essa índole dele vingativa de fazer mal às outras pessoas? É um cara que é estúpido sim, porque ele só utiliza a boca dele para gerar um discurso de ódio. E eu acho que se você tem uma ideologia, se você tem uma religião, eu acho que você não pode utilizar ela para fazer com que esse discurso de ódio venha crescer no Brasil e utilizar a sua religião para tentar fazer cabo, para fazer palanque e fazer cabo eleitoral disso. Eu acho que a gente precisa muito mais do que isso. Eu sempre escutei muito as pessoas dizerem que eu sou muito burra porque eu defendo o Lula ou porque eu sou beneficiária de alguma bolsa miséria, inclusive eu sou beneficiária de alguma bolsa ou algum programa social. Só que eu estou 10 anos, 12 anos à frente mais do que vocês, porque o que eu defendo trouxe melhoria para o Brasil. Porque como é que você fala que o governo do PT foi tão desgraçado, foi tão ruim? Como é que o Lula e Dilma não presta se durante 12 anos o PT conseguiu governar? Será que essas pessoas durante 12 anos não conseguiam ter consciência política? Como é que o Lula foi tão desgraçado, foi tão ruim se ele conseguiu ser eleito, conseguiu ser reeleito com 87% da aprovação, conseguiu com sua influência eleger a primeira presidenta mulher desse Brasil, conseguiu com que essa mulher fosse reeleita com mais 54 milhões de votos? Como é que você fala que eu sou burra em votar em Lula se diante dessa criminalização midiática o cara lidera todos os cenários? Quando você perguntar se alguém votaria no condenado, pergunte o porquê que esse condenado lidera todos os cenários. o porquê que Bolsonaro fica atrás de Lula, o porquê que diante desse discurso todo de limpar o Brasil, de corrupção e de colocar Lula como grande comandante nessa corrupção e mesmo assim ele lidera todos os cenários das eleições presenciais de 2018, é porque ele fez muita coisa. o Bolsa Família que foi idealizado nos outros programas de FHC, ele é uma referência mundial, esse programa ganhou um prêmio de combate à fome, esse programa ele é exemplo para ser implementado em países de primeiro mundo. E eu queria dizer as pessoas de direitos neoliberais que Lula não prometeu um país comunista, não prometeu um país socialista. Lula prometeu tirar as pessoas da fome e ele conseguiu com o Bolsa Família, com o programa Fome Zero e esse cara conseguiu tirar mais de 36 milhões de pessoas da miséria. Em 2011, a gente conseguiu tirar mais de 21 milhões de pessoas da linha da miséria. A classe média, ela acendeu, as pessoas começaram a consumir, as pessoas diminuem tanto os programas criados pelo PT e essas mesmas pessoas são as que mamam na teta. Tem gente dizendo que Bolsonaro é um mito, que o PT é fracassado, mas que só estuda na universidade porque teve a reformulação do FIES. Tem gente que só estuda na universidade porque tem pra UNE. Tem gente que fala mal de Lula, que fala mal do PT, que em Deus é Bolsonaro, mas que estuda numa universidade que foi criada pelo Lula, pela Dilma. Estuda na escola técnica, foi criada por Dilma, por Lula. Estuda na escola, na universidade pública, através do ReUNE, do sistema de cortes e vem falar mal do governo do PT, vem falar mal de Lula. É muito bom falar mal, mas é deixar de mamar na teta. Ninguém deixa de mamar na teta. Então, se você vê que um governo ficou durante 12 anos no PT, como é que esse cara consegue ser eleito, reeleito e ainda adiante da maior criminalização da história desse país, o cara consegue liderar? Sabe por quê? Porque as pessoas conseguem reconhecer o que foi feito. Por isso que Lula está à frente de Bolsonaro e não Bolsonaro está à frente de Lula. Bolsonaro está atrás de Lula, porque hoje a gente tem um discurso reacionário, fascista, punitivo, conservador, um discurso que tem um fundamentalismo e que a galera gosta disso. Por isso que Bolsonaro lidera, mas ele não teve nenhuma participação política que ele trouxesse algum benefício para você. E quando abre a boca é só para falar merda. E quando vai fazer alguma votação que é importante, ou ele não vai para ficar feio com quem vai financiar ele, ou ele simplesmente não volta, fica lá caladinho. Aí vem dizer que ele é um grande representante, que ele vai fazer muito pelo Brasil. Eu fico pensando como é que um político da categoria de Bolsonaro Bolsonaro vai fazer muito pelo Brasil. Então, antes de você abrir a boca para dizer que eu sou burra, pare para pensar se você é beneficiado de algum bolsa miséria, ou se você ainda continua mamando nas tetas de algum programa do governo do PT, porque é muito fácil, né, né, Liguinho? Você abrir a boca para dizer que um governo assistencial não funciona, ou quando você é beneficiado de algum programa social. É muito fácil você criticar um governo que conseguiu fazer uma revolução social. Nem à toa que Lula é considerado o maior presidente da história desse país. E Bolsonaro? Quem é Bolsonaro? Quem é esse político, né? É uma moda, né? Todo mundo bonitinho, mito, batendo continência. Mas cadê vocês bonitinhos? Há algum tempo atrás, né? Porque nem agora que esse cara é deputado, né? Agora que esse cara mama nas tetas do governo. Se ele é o tão fodão porque ele não conseguiu, né, porque ele diz que o PT criou a corrupção no Brasil. Se ele é tão foda porque ele não conseguiu acabar com essa corrupção do PT. Ele não é tão massa assim? Ele não é tão foda assim? Ele não é um mito que vai fazer ou deixar de acontecer? Ele é tão inteligente que ele acha que só porque Trump ganhou nos Estados Unidos, o povo vai colocar Bolsonaro pra ser presidente da República, né? E eu tenho vários motivos pra defender o governo de Lula e de Dilma. Eu tenho vários motivos pra defender o governo do PT. Sabe por quê? Foi algo real. Algo que existiu. Já Bolsonaro é suposições e falta competência. Vocês gostam muito de falar que Lula é o cara que é o analfabeto. Eu aprendi com Bolsonaro uma coisa. Você não precisa fazer medicina, você não precisa fazer economia pra entender que o governo de Michel Temer é ruim. Você precisa saber que são 14 milhões de pessoas que são desempregadas. Você não precisa fazer nutrição pra entender que é a ração humana que Dória quer colocar pro povo, que pobre não pode ter hábito alimentar. Eu preciso saber de economia pra saber que esse político não presta pro presidente da República? Eu preciso saber fazer... Aliás, eu preciso saber de alguma coisa voltada à nutrição. Eu preciso ter consciência, mas fazer faculdade pra poder argumentar sobre algo? Então todo mundo vai ser assim. Se você for falar sobre economia, cadê o seu diploma de economia? Se você for falar alguma coisa relacionada à nutrição, cadê o seu diploma de nutrição? Se você for falar alguma coisa de alguma infraestrutura, você tem que fazer engenharia e ter um diploma de engenharia. Se você for questionar e criticar a reforma trabalhista, você tem que ter um diploma ou ser economista, ou fazer alguma faculdade de humanas, ou fazer alguma faculdade, fazer OAB pra ser advogado, pra começar a argumentar sobre algo. Quando uma pessoa não sabe o que falar, ela fala besteira, ela começa a reproduzir as mesmas coisas. É esse político que vocês querem votar pra o cara que vai mudar o Brasil e melhorar a economia? Lula, não é aquele analfabeto que vocês falavam? Que falava menos laranja? Só que esse cara ele conseguiu fazer políticas públicas que melhorasse a economia no Brasil. Lula não tem diploma de doutor não, mas ele conseguiu fazer com que o Brasil ficasse na quinta maior economia do mundo. Enquanto Bolsonaro bateu no peito dizendo que a maior inflação, de corrupção, de miséria, que foi a época militar, dizem que o Brasil Brasil ficou na oitava economia e o analfabeto nordestino conseguiu colocar o Brasil na quinta maior economia. O Brasil conseguiu pagar a dívida do FMI e ainda fazer com que o FMI devesse a gente. Como é que o cara conseguiu trazer investimento? O pessoal criticava assim, nossa, Lula tá viajando muito, só que ele tava vendendo o país dele, ele queria que as pessoas investessem aqui dentro do Brasil. Ele queria que o dinheiro entrasse aqui, não que o dinheiro da gente saísse, pra dar dinheiro pra outro país. Ah não, Lula não presta? Como é que o cara fez um programa como Bolsa Família, que fez com que a gente não sofresse os impactos da crise? Da crise que era de Bush sim. Aí esse cara consegue fazer o que ele fez, ele consegue mostrar que você não precisa ser letrado, você precisa ter vontade, você precisa ter uma ideologia, você não pode idealizar uma pessoa não. Porque pessoa, ela pode ser corrupta, a pessoa, ela pode errar. Mas quando você tem uma ideologia, você consegue ir além. E essa ideologia fez com que Lula chegasse a esse cenário sim. São mais de 40 anos na participação na política, perseguição e diante disso ele mostra o porquê que ele é o melhor. Porque um não condenado tá atrás do cara que é condenado. Então quando você for abrir a boca pra dizer que gente de esquerda não sabe o que falar, olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. A participação da esquerda na política é muito maior do que a participação da direita do discurso de vocês. Vocês entraram na política agora como massa de manobra da elite, da direita, reproduz sempre o mesmo discurso. A gente já vem há algum tempo trilhando e construindo o nosso espaço. E foi através dessa nossa luta que a gente conseguiu fazer com que esse cara fosse presidente da república. Então antes de falar que alguém de esquerda é burro, ou não tem noção, ou que recebe isso, aquilo, outro, coloque na sua cabecinha que a gente sabe o porquê que a gente defende Lula e Dilma. Sabe por quê? Porque a gente sabe o que foi feito, a gente vivencia ainda. E ainda gosta dos benefícios criados pela gestão de Lula. E eu queria dar um conselho a você. Se você odeia tanto Lula, se você odeia tanta Dilma e o PT, eu sou assim, como eu não gosto de algo, eu não quero. Meu pai ensinou uma coisa bem simples. Sabe quando ela tá estragada, eu não como. Se a roupa não serve, eu faço doação. Se o sapato não dá no meu pé, eu faço doação. Se tem alguma coisa do PT que foi ruim, que é ruim, não presta, deixe o Bossa Família de lado, deixe o Fies de lado. Como é que o Fies foi criado por FHC? O PT poderia dizer, dá um chute na bunda, dizer, não vai. Acabou a boquinha, acabou o Fies. Mas não. Antes de você falar, né, deixe o seu Prony de lado, o Pronatec, não faça nem esse ano, sabe? O Sisu, o SisuTec, aqueles assim, fronteiras, que tinha muita gente que ia estudar fora do país através de programas criados por Dilma e por Lula, se tá ruim, né? Se tá ruim, não presta, não goza não. Porque é muito fácil falar mal de Lula e Dilma e ficar mamando nas tetinhas do programa dos outros. Não é obrigação, é obrigação. O problema é que essa obrigação ninguém fez antes. O problema é que o governo que foi feito durante a gestão do PT ninguém fez antes. Não é à toa que aquele cara que vocês menoprezam fez o governo dele ser o melhor governo durante os últimos 30 anos da economia. E quem fez isso foi Lula. E Lula consegue mostrar a Bolsonaro que Lula não precisa ter faculdade de economia ou ser doutor, falar bonitinho, ser engomadozinho, falar o que o povo quer pra poder ser candidato, não. Sabe o que fez Lula ganhar as eleições? Foi ele conseguir cumprir boa parte das coisas que ele prometeu. E isso, pai, faz com que esse cara seja o maior presidente da história desse país. E isso é o que faz com que vocês fiquem nervosos. Vocês devem parar pra pensar, como? Lula combinado! Como é que Lula consegue liderar o cenário? Sabe por quê? Porque tem um povo com ele. Vocês podem ter vários movimentos, vocês podem ter financiamento, vocês podem ter o setor e o mercado financeiro do lado de vocês. Só que quem pode decretar o fim de Lula é o povo. E pode ter certeza que o povo que faz com que ele lidere as pesquisas é o povo que vai fazer ele ganhar as eleições presenciais de 2018. Agora chora, Bolsominis!